Os jovens brasileiros têm alcançado um nível de escolaridade maior que o dos pais. Segundo o governo, no ano passado, seis em cada dez trabalhadores tinham no mínimo 11 anos de estudo, 20% a mais que em 2003. Com maior capacitação, aumentam também a produtividade, a renda e a qualidade de vida dos brasileiros. A Gílio começou desde cedo a trabalhar na lavoura. Conta que aprendeu a ler e a escrever o nome com o pai, porque ir à escola no interior do Ceará, onde morava, era tarefa difícil e acabou cursando só até a quarta série. O filho dele, Israel, também ajuda na lida diária desde pequeno, mas com uma diferença. Aos 17 anos de idade, já está terminando o curso técnico de agropecuária e planeja entrar na faculdade. No futuro, eu pretendo ingressar na faculdade de agronomia e ajudar meus pais. Quanto mais qualificação você tiver quanto ao estudo, mais chance você tem de equilíbrio quanto às novas tecnologias que estão saindo. Se você não tiver uma qualificação adequada, você não vai poder operar uma máquina das convencionais. Para mim, quando ele fala isso aí, eu fico mais alto do que uma casa dessa. Eu fico, a maioria não tem nem orgulho, acho que eu vou para o céu, pelo satisfeito que eu vou. A história dessas duas gerações reflete o momento pelo qual o Brasil passa hoje. De acordo com o Ministério da Fazenda, em 2011, seis em cada dez trabalhadores brasileiros tinham 11 anos ou mais de estudo. Em 2003, eram apenas quatro em cada dez. Com o aumento da escolaridade, da capacitação, da força de trabalho, cresce também a produtividade do país e melhora a renda da população. Uma maior produtividade significa que a quantidade de bens e serviços que uma pessoa produz é cada vez maior. E no longo prazo, o diferencial de desenvolvimento de um país, em termos econômicos, é basicamente um diferencial de produtividade. E uma variável chave para explicar esse diferencial de produtividade é a educação. O último censo da educação básica mostra que o número de vagas no ensino profissionalizante também passou de 565 mil em 2002 para 924 mil em 2010, o que para o professor pode significar uma transformação estrutural no país nos próximos anos. Na medida em que você tem uma população mais educada, os próprios filhos dessas pessoas vão ter um nível de educação superior, inclusive a qualidade de vida em termos de saúde, de bem-estar desses filhos, dessas próximas gerações vão ser maiores. Qual que é o seu sonho para o seu filho, para os seus filhos no futuro? Para todos, assim, eu queria vê-los tudo formados. Em agronomia, se fosse agrônomo, se for uma medicina, é medicina. Se for uma advogada, eu queria, assim, o último toque que eles puderam chegar e Deus iluminar.